Aqui ela diz que molha, aqui ó, que molha. A gente veio pedir autorização, a gente veio fazer esse vídeo, ela tá dando autorização pra gente. O que tu pergunta pra ela aí, ó? Isso, gente, a gente veio conversar com a mãe do Antônio Luiz, a gente pediu autorização pra ela, pra gente tá fazendo esse vídeo na campanha pro pequeno Antônio Luiz. O Antônio Luiz nasceu com uma deficiência e precisa, gente, de uma cadeira de roda. Tá bom, não é isso, amiga Silvana? Quantos anos o Antônio Luiz tem? Tem quatro anos. Pois é, e ela tá de bebê, tá de resguardo. E ela tá precisando, gente, de muita ajuda. Se vocês puderem estar ajudando com uma doação, com alimentos, com roupas, com calçada. Essa é a residência dela, essa senhora é a mãe dela. Boa tarde. Ela tá aqui, ó, acendendo o fogareiro pra fazer alguma comida. A comida da parida mesmo. A comida da parida, né, gente? Gente, as condições delas é precária. Não tem calma, não tem nada, viu? Aí é difícil. A gente veio fazer esse vídeo, né, com autorização. Tem calma dos buracos, como tá precisando. É, a casinha é humilde, gente, e ela precisa muito de ajuda. A gente pode estar pedindo pix de um, de dois reais, de três reais. É, se alguém puder estar ajudando com pix, a gente aceita o pix pra mamãe do Antônio Luiz. E eu vou estar filmando aqui o Antônio Luiz com autorização da mamãe dele, tá bom, gente? O Antônio Luiz tá dormindo. Esse é o pequeno Antônio Luiz, gente. Aqui é onde a mãe dele reside. E precisa de ajuda, da ajuda da população de Corotá e de todos que puderem estar ajudando, viu, gente? De já. A gente agradece a todos. Você gostaria de dar uma palavrinha? É, porque minha ajuda não é boa, né, porque eu não tenho condição também de fazer minha casinha. Eu tô precisando muito. É toda ajuda, né? Eu tenho seis filhos, mas não tem como. É verdade. E principalmente a cadeira de ronda para o Antônio Luiz, né, gente? Que a gente tá precisando. A gente veio fazer a filmagem. Se alguém puder estar vindo aqui, fala teu endereço. Rua São Francisco, Alto do Cajueiro. Viu, gente? Rua São Francisco, Alto do Cajueiro. Em frente à casa da agente de saúde, Celeste. Pode estar procurando aqui a minha amiga Silvana, que ela se encontra em casa, viu, gente? Se alguém puder ajudar com alimentação ou com material para ela estar reformando a casa dela, que precisa, né? E da cadeira de roda, gente. Que a gente veio exclusivamente fazer o vídeo da cadeira de roda para o nosso pequeno Antônio Luiz. E já a gente agradece, viu, amiga, pela... Pela, pela...